Atenção que vem agora aqui na TV. Quem é que apresenta, Gabriela Maldinho? Quem é? Quem é que apresenta? Quem é que apresenta? Quem vai apresentar agora? Quem é? Quem é? Ô, Maldinho, quem vai apresentar o jornal? Vai. Essa aqui é a guarda TV. E quem vem aqui agora? Aí é a cara do rio. Aí é a cara do rio. Dividido em quatro lados. Deixo vocês com ela. Quem é, Maldinho? Quem é? É a cara do rio. É a cara do rio. Quem é, Maldinho? Quem é? É a cara do rio. É a cara do rio. Quem apresenta aqui na TV? É a cara do rio. É a cara do rio. Pronto. E aí? Não funciona. O sorriso mais bonito da TV brasileira. Com a crítica da TV. Quem é, Maldinho? Beijos e filhos. 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 Tchau, tchau.